O que é do Dendê? Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou uma... conceito para os amigos meus Mas morro do vender também é terra de Deus Vamos lá! Parapaparaca que bum Parapapapapapapapapapa Morro do Dendê um dia eu vou partir Mas com os alemãos vamos se divertir O que é do Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole...